Eu levo os meus olhos para os montes De onde vem o socorro para a minha alma descansar? Não me deixará cair, tu sim me guardarás A minha alma anseia, mas de ti vem me tocar Toca em mim, Senhor Jesus Toca em mim com teu poder Refrigera minha alma para prosseguir Tuas mãos a me tocar, teu espírito a me encher Vem toda a minha vida transformar Toca em mim Eu levo os meus olhos para os montes De onde vem o socorro para a minha alma descansar? Não me deixará cair, tu sim me guardarás A minha alma, Deus Anseia mais de ti, Deus Vem me tocar, vem, Senhor Toca em mim, Senhor Jesus Toca em mim com teu poder Refrigera minha alma para prosseguir Tuas mãos a me tocar, teu espírito a me encher Toca em mim Toca em mim com teu espírito a me viver Toca em mim, toca em mim, Deus Toca em mim, Deus Toca em mim, Deus Oh, oh, oh Toca em mim, Deus Toca em mim O que é que Deus Legenda Adriana Zanotto